Tira o chapéu pro Emmanuel, tira o chapéu pro novo que vai chegar O candidato Emmanuel Pinheiro reforçou o compromisso com a juventude durante o lançamento da candidatura de Diego Guimarães para vereador. A valorização do jovem será por meio do fomento ao primeiro emprego, à educação e ao esporte. Instituindo um incentivo fiscal para as empresas que contratarem pessoas jovens entre 18 e 24 anos. Que é a data do primeiro emprego, é a idade do primeiro emprego. Entretanto, não consegue emprego porque não tem experiência. Mas como que vai ter experiência se não lhe dão oportunidade de emprego? Então o prefeito de uma cidade próximo das pessoas tem que ser um propagador de oportunidades. Diego representa a Associação Política Jovem da capital e também defende essa bandeira. O desejo que nós temos dentro do nosso coração é fazer política de uma forma diferente. de fazer política séria, compromissada com a sociedade. Uma política assim como o nosso prefeito faz. O nosso prefeito Emmanuel Pinheiro, 15. Quem conhece, vota Emmanuel.